Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Acontece neste momento em São Paulo mais um protesto do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Os manifestantes estão concentrados no Largo da Batata. A repórter Sabrina Pires acompanha o ato e tem mais informações. Mariana, a manifestação aqui está concentrada no Largo da Batata, em Pinheiros. Segundo os organizadores, são 2 mil pessoas já, mas segundo a Polícia Militar, 500 manifestantes. A previsão é que esse grupo reúna até 15 mil pessoas para uma caminhada pelas ruas de São Paulo. O trajeto ainda não foi divulgado. Por enquanto, eles permanecem aqui em Pinheiros. Choveu, mas isso não espantou ninguém. Agora, o contingente policial é bastante grande. A gente percebe, por exemplo, ali ao fundo, quantos ônibus da polícia, justamente para tentar evitar complicações. Na última manifestação do MTST, com alguns outros grupos, outras organizações como o Passe Livre, houve confronto, houve depredação. E é justamente para isso que a polícia está aqui, para tentar evitar que esse cenário se repita. Eles reivindicam moradia popular e são contra a Copa. E falam especialmente de um terreno batizado de Copa do Povo. Fica próximo da Arena Corinthians, em Itaquera. E há uma possibilidade de que a empresa, dona do terreno, peça a reintegração de posse. Amanhã vai ter uma reunião para justamente definir isso. Mariana. Obrigada, Sabrina. E hoje, as paralisações de ônibus prejudicaram cidades da Grande São Paulo. Segundo a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, a EMTU, quatro empresas que fazem o transporte intermunicipal na Grande São Paulo estão paradas. São elas a Viação Micaratiba, a Viação Osasco e Mob Brasil. A Urubu Pungá trabalha com 80% da capacidade. A manifestação dos motoristas e cobradores afeta passageiros de seis cidades. Osasco, Barueri, Carapicuíba e Tapicerica da Serra, Embu das Artes e Diadema. Na capital paulista, os ônibus da empresa Santa Brígida começaram a deixar a garagem da aviação na Zona Norte por volta das nove da manhã, após uma negociação dos grevistas com o diretor de operação da empresa, Danilo Alves dos Santos. E em meio a ondas de protestos em São Paulo, pesquisa Datafolha mostra que a maioria da população vê os reflexos causados por esses atos como ruins, mas mesmo assim ainda apoia as manifestações. Segundo o levantamento, 73% dos paulistanos acreditam que as manifestações geram mais prejuízos que benefícios para eles mesmos. O levantamento também mostrou que 52% apoiam os atos que estão sendo realizados na cidade e 44% são contra. Em junho do ano passado, quando as ações estavam sob comando do movimento Passe Livre, o apoio dos paulistanos era bem maior. 89% aprovavam as manifestações de rua e apenas 8% eram contra. A pesquisa foi realizada na terça-feira, dia 20, primeiro dia da paralisação dos motoristas de ônibus de São Paulo. Foram entrevistados 819 pessoas. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Eleições 2014. Pesquisa Ibope, divulgada hoje, mostra que a presidente Dilma Rousseff parou de cair e subiu, mas os principais adversários também subiram. Dilma Rousseff estava com 37% das intenções de voto em abril. Agora, a presidente aparece com 40%. Aécio Neves, do PSDB, passou de 14% para 20%. Eduardo Campos, do PSB, subiu 5 pontos percentuais e atingiu 11% das intenções de voto agora em maio. Na pesquisa de abril, brancos e nulos somavam 24%. Neste mês, representam 14%. Indecisos passaram de 13% para 10% neste novo levantamento. Nas simulações de segundo turno, Dilma Rousseff ganharia tanto se a disputa fosse com o candidato tucano, quanto com o ex-governador de Pernambuco. Se o adversário fosse Aécio Neves, a vitória seria de 43% contra 24%. Contra Eduardo Campos, a petista venceria com 42% contra 22%. O Instituto Datafolha ouviu 2.002 eleitores entre os dias 15 e 19 de maio em 140 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos agora com as informações do trânsito. São Paulo tem 120 quilômetros de congestionamentos. Começamos pela Avenida Paulista, na altura do MASP. Como você vê nas imagens, chove aqui em São Paulo neste momento. No sentido paraíso, o trânsito está carregado. E no sentido consolação, acima do vídeo, o trânsito está um pouco melhor, mas também está carregado. Agora, ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, trânsito ruim. À esquerda, para quem vai no sentido da radial leste, trânsito também congestionado. Agora, Avenida Pedro Álvares Cabral, bem na frente do Parque Ibirapuera. Trânsito com problemas, fluindo ali para quem acessa a Avenida Brasil e República do Líbano. E fluindo melhor para quem vai no sentido da 23 de maio. Agora, Avenida Rebouças, na altura da esquina com a Pedroso de Moraes. À direita, no sentido da marginal Pinheiros, trânsito parado, ali complicado. E na subida para a Paulista, o trânsito está livre. E o presidente Dilma Rousseff sanciona a lei que torna crime hediondo a exploração sexual ou favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes. Agora, a pena prevista passa a ser de 4 a 10 anos de reclusão, aplicável também a quem facilitar essa prática criminosa. Os condenados por esse tipo de crime não poderão pagar fiança. Em uma profissão diferente, vem ganhando espaço entre lojas e restaurantes. São Paulo já tem mais de 50 mil pessoas trabalhando como cliente oculto. Já imaginou ser remunerado para fazer aquilo que muitas vezes é uma diversão para você? Essa é a função do cliente oculto, uma pessoa que avalia secretamente algum serviço. Segundo a Associação de Clientes Ocultos da América Latina, no Brasil, há 200 mil consumidores como esses. Só na cidade de São Paulo, são 50 mil. O setor movimenta cerca de 1 bilhão e meio de dólares a cada ano. E crise do abastecimento em São Paulo. O governo do Estado afirma que a população está colaborando na economia de água. De acordo com o governo, 84% da população na região metropolitana de São Paulo economizou água até o último dia 15. A redução no consumo se deve, segundo o governador Geraldo Alckmin, à conscientização dos moradores durante o período de esfiagem, que reduziu o nível dos reservatórios. O Cantareira, por exemplo, vive a pior crise de sua história. E o governo teve que retirar a água do chamado volume morto para garantir o abastecimento. Segundo a Sabesp, quem economizar a água pode ganhar um desconto de até 30% na conta. E o tempo começou a mudar aqui em São Paulo. Hoje o dia foi de muita nebulosidade e houve rajadas de vento que chegaram a 70 km por hora na região do aeroporto de Congonhas e já chove em alguns pontos aqui da Grande São Paulo. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Uma frente fria que se formou no sul do Brasil finalmente chega a São Paulo provocando chuvas em todo o estado. Amanhã, nuvens carregadas se espalham por todas as regiões. A previsão é de chuva, rajadas de vento e tempo fechado. Apenas o norte paulista ainda tem período de mormaço pela manhã. As temperaturas ficam amenas e a sensação é de frio durante a noite. O dia começa com apenas 16 graus em Presidente Prudente e em Presidente Bernardes. Durante a tarde, a máxima chega aos 30 graus na região de Ribeirão Preto. E na faixa leste paulista, incluindo a região metropolitana, o tempo também fica fechado e a chuva pode ser forte em alguns momentos. Máxima de 24 graus amanhã em São José dos Campos. Amanhã aqui na capital, mínima de 15 e máxima de 23 graus. No fim de semana, esfria mais principalmente na madrugada. Máxima prevista de 19 tanto no sábado quanto no domingo. Faltando menos de um mês para a Copa, os moradores de Itaquera, na zona leste de São Paulo, que reformaram seus imóveis para receber os turistas, ainda têm esperança de alugar os quartos. A procura ainda é baixa e alguns já estão no prejuízo. Na casa da Bete, o clima de Copa começa a má porta. Por dentro, quase tudo pronto. Ela tem 16 vagas para hóspedes oferecidas em um site. E nenhum turista, nenhum. Confirmado até agora, há menos de um mês para o início do Mundial. Eu tenho quatro vagas pré-agendadas, né? Então, estou aguardando o agendamento correto, né? A confirmação. A confirmação deles. O que você acha que aconteceu? Então, eu não sei se essas manifestações que estão tendo no barco, na cidade, estão alterando isso daí. As obras começaram em janeiro. Depois que os inquilinos deixaram o imóvel, ela investiu 15 mil reais para reformar a Casa dos Fundos e a da Frente. O endereço fica a cinco minutos a pé da Arena Corinthians, onde será a abertura da Copa. Mas, como o dinheiro dos turistas não veio, a obra está devagar. O Maurício garante que, se precisar, dá tempo sim. Vai estar tudo pronto. Pode ficar sossegado. No máximo, em dez dias, já está tudo prontinho para eles chegarem sossegados. Qualquer coisa, trabalhe aí sem parar. Qualquer coisa, a gente vira. A gente trabalha 24 horas. Quando eles chegarem, está tudo pronto para recebê-los bem. Muitos moradores que são vizinhos ao estádio aqui em Itaquera, na Zona Leste, estão na mesma situação. A oportunidade de fazer dinheiro alugando o próprio imóvel acabou virando frustração. É o caso da família da Elane, que planejava receber até 24 turistas por vez em casa. Mas, como nada aconteceu de concreto, a animação foi embora. Eu fiquei um pouco frustrada. Ele estava dando prioridade para alugar. Falei até para os meus filhos, vocês vão para a casa da avó, nós vamos alugar os quartos. Não, eu já estou até falando para ele, não, vão ficando no quartinho de vocês, vão ficar como está. É um sentimento ruim que a gente tem, né? Das coisas não darem certo, né? Três pessoas dos Estados Unidos fizeram uma pré-reserva há alguns dias, mas cancelaram na última semana. O desânimo não virou desistência, mas o lucro, se vier, é fato, já não será o mesmo. Eu anunciei o meu imóvel, a princípio anunciamos até R$ 200 a diária, hoje já caiu para R$ 80 a diária, porque vendo todos os anúncios, todo mundo abaixando os preços. E o Gazeta News de hoje termina aqui, novas notícias logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Fique agora com o Gazeta Esportiva.